Aqui na Zona Norte, na colina de Santo Antônio, tem uma escola pública também, a Lourival Pontes. Tem outro problema nessa escola, só que o problema se refere à segurança pública. E sabe o que foi que aconteceu? O que é que está acontecendo, na verdade? É o seguinte, me acompanha aqui, por favor. O muro que fica no fundo da escola simplesmente desabou. Daí, o que não presta, meu amigo? Está entrando na escola. Um ambiente que deveria ser de educação, de cidadania, se tornou, infelizmente, um local onde os estudantes, os funcionários da escola, estão sendo assaltados. Isso porque ladrões, bandidos, meliantes, seja lá qual for o nome que você prefere dar ou chamar a essas pessoas que cometem crimes, estão invadindo a escola Lourival Pontes, aqui pertinho da televisão. O muro caiu, a direção já solicitou que o problema fosse resolvido, mas enquanto isso, meu amigo, a comunidade escolar está sofrendo. Você vai ver agora a reportagem nessa tela aqui, vai! Escola Estadual Senador Lourival Fontes, aqui na Praça Siqueira de Menezes, no alto da colina do Santo Antônio. Aparentemente, tudo normal, mas nós vamos mostrar agora, no fundo dessa escola, o que é que está acontecendo. Nós estamos aqui na região do Manuel Preto, nesse local, aqui no fundo da escola. Acontece o seguinte, a escola está vulnerável, o muro caiu, já faz um tempinho, o muro caiu e até o momento a secretaria não levantou outro muro e a comunidade estudantil está vulnerável, porque vez por outra é registrado um problema. Tanto os alunos saem aqui para o Morro do Manoé Preto, como pessoas podem ter acesso à escola, que já tem histórico, inclusive, de violência contra um professor. Está aí, portanto, um alerta para a Secretaria de Estado de Educação sobre esse problema aqui na Escola Estadual Lourival Fontes. O muro que caiu, que até hoje não foi levantado. Veja só, mostra aí, Jaciúque. Olha só, você pulando aquele muro ali, você está dentro da escola. Isso é muito perigoso, não é? Muito perigoso. E a comunidade, inclusive os moradores aqui do Manoé Preto, que fizeram uma denúncia para que o Cidade Alerta viesse até aqui. Fazer a matéria para mostrar para as autoridades como se encontra o fundo aqui da Escola Lourival Fontes, aqui no alto da colina do Santo Antônio. Aliás, nós temos aqui informações de moradores que, além do problema da vulnerabilidade da Escola Lourival Fontes, há um problema relacionado a uma casa que está abandonada na rua Cláudio Batista e que as pessoas têm acesso por esta casa para roubar aqui nesta região e até acesso à escola. Faz favor, amigo, você que mora aqui, quer dizer que aquela casa está sendo portão de entrada? De entrada para os vagabundos. Hã? Para os vagabundos. Então, já fui roubado duas vezes aí, maquita, furadeira, a minha ferramenta de eu trabalhar, umas duas vezes. Quer dizer que eles passam por lá, entram aqui? Entram aqui para me roubarem. E aqui na escola, esse muro caiu tem quanto tempo? Tem uns cinco anos já, esse muro já caiu daí. Os alunos passam por lá de casa? Os alunos passam por lá de casa. Às vezes eu minto para eles. Rapaz, não passe para cá não, que aqui tem um pitbull. Esse cara pega você, fez no passar. Há uma semana, um mês passado, entrou um rapaz aqui, umas nove horas da noite. Estava aqui, minha família todinha, teve medo que ele roubou um embaí aí em cima na colina e pulou o muro da casa e veio para a minha casa. Foi obrigado eu abrir. A casa abandonada aqui na rua Cláudio Batista é esta. É por aqui que os elementos entram, os marginais, para ter acesso até o fundo da escola Lorival Funtes e também as casas aqui no morro do Manoé Preto. Vejam só, é por aqui o acesso. Olha só, onde fica o fundo da escola e as casas. Aqui é uma verdadeira porteira aberta. No mais recente assalto, há estudantes que passavam aqui. Os elementos roubaram a sacola com os livros. E a sacola foi jogada aqui. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. E eu vou reforçar aqui no nosso programa, encarecidamente, em nome dessa comunidade, tanto da Zona Norte quanto da Zona Sul, da capital sergipana, que estão enfrentando esses problemas em duas escolas. Uma do Estado, outra do município. Laonte, Gama e Lorival Fontes. Duas escolas com problemas e que precisam logo de solução. Por quê? Ficar sem educação à noite, no caso da Zona Sul. E bandido entrando em escola aqui na Zona Norte? Espera aí. Ficar sem educação à noite.